Eu sou Moimbete de Oxum, sou Yalorixá do Ilyashe Oxum, cadê o terreiro da Umbigada? Eu sou Moimbete de Oxum, mas eu também sou filha de Ogum. Ogum é o orixá da tecnologia. Quando a humanidade ainda caçava com gravetos, Ogum desenvolveu a força e mudou a história da humanidade. Batacolho Ogum é o orixá da tecnologia. Nós somos um terreiro que tem a essência da tecnologia. Eu coordeno o Ponto Cultura Corpo de Umbigada, que agrega um laboratório, o LabCoco, Laboratório de Tecnologia e Inovação Cidadã, que tem três ações. Tem a rádio, a amnésia, uma rádio comunitária. Tem o Centro Poeta, que é o Centro de Oportunidade Econômica através das Américas. E tem o Contos de Fá, que são games roteirizados com a mitologia afro-brasileira. Mais de dez anos que a gente desenvolve esse projeto do Contos de Fá, que a gente vem desenvolvendo o game roteirizado com a mitologia afro-brasileira. A gente está com a Universidade Federal, a Universidade Católica, a gente está com a ESO. Mais de dez anos aqui trocando metodologia. E eu quero convidar os profissionais, os professores, para se inscrever aqui nessa chamada pública, para compor a equipe pedagógica. Sou formado aqui pelo Ponto de Cultura Corpo de Umbigada. E queria convidar vocês aí, profissionais, em diversas áreas, para se juntar conosco aqui em um novo processo de formação do Game Contos de Fá. Então se liga aí, profissionais na área de roteiro, game design, design gráfico, produção fonográfica e programação. Para se juntar a nós aqui, você precisa mandar seu currículo e seu portfólio para o e-mail gamecontosdefá.gmail.com. Então manda lá que a gente está te esperando aqui para um novo processo de formação. Chega junto aí nessa chamada pública. Conto de Fá. Valeu!